Parte do professor Mário Maestro, meu querido ex-colega e grande amigo, e o Maestre aí no mínimo, são nove livros publicados no Brasil, publicados no exterior, mais um tanto de artigos científicos, mas toda a questão de organização, de eventos, dos grupos de estudo, desse pessoal aí que pesquisa a questão da guerra em arquivos brasileiros, em arquivos do exterior. Então é um grande prazer estar aqui na presença desses experientes, alguns, não é? Professor Mauro Silveira, da Universidade Federal Santa Catarina, não sei se está aqui, e também o historiador, não é? Paraguai, o Jorge Coronel, não é? E os jovens doutores e mestres, não é? Formados aí, aqui no PPGH. Então, um abraço muito especial aí ao Wagner Jardim, organizador, né? Desse evento, um dos mentores, não é? Ao Fabiano Barcelos, a Silvânia Queiroz, ao Matheus Routo, ao Orlando Miranda, não é? Ao Eduardo Palermo, não é? E, me perdoe se esqueço de alguém, mas acho que me perdoe todos, não é? Então, é uma grande satisfação, como já disse, nós colocarmos em perspectiva essa questão da guerra contra o Paraguai e as comunicações que virão semanalmente, elas colocam no centro da cena histórica e historiográfica, o Rio Grande do Sul, não é? E uma reflexão sobre a formação social do Paraguai, uma formação social diferenciada, que vai ditar também muitas das motivações da guerra contra esse país, né? Então, esse grupo de historiadores inova, não é? Ousa, encontra fontes inéditas e vão, então, nos apresentá-las durante essas semanas de discussão. Então, um grande prazer mesmo estar aqui acompanhando, não é? Colocando aí todo o apoio institucional do PPGH, da UPF, é o nosso carinho por todos os organizadores, obrigado ao Érico também, sempre presente, facilitando aí a nossa vida, organizando os eventos. Então, um bem-vindo a todos, né? E, maestre querido, parabéns por estarem sempre à frente da inovação, da inovação, né? Das novidades e sempre acompanhando em primeiro lugar o avanço tecnológico aí que nos permite, né? Mesmo isolados, estarmos aí, não é? Juntos. Então, é isso. Muito obrigada. Érico. Pode falar. É contigo. Muito bem. Eu agradeceria, inicialmente, gostaria de agradecer vivamente à doutora Ana Luísa, coordenadora do Programa de Pós-Gradução em História da UPF, que não apenas acolheu o presente ciclo, mas também que abraçou durante os anos 2009 e 2019, certamente o mais amplo e completo programa de investigação sobre a guerra da Trípsia e Aliança, realizado no Brasil, em uma ótica transnacional, investigação, ou seja, desde o ponto de vista dos povos envolvidos naquele conflito, procurando sempre ultrapassar as visões nacionais sobre essa guerra. Na realidade, essa investigação se deu no contexto de uma investigação pessoal, que terminou, que terminei concluindo numa história geral do conflito com a tomos, né? E, sobretudo, em uma série de dissertações de mestrados, teses de doutoramentos, como a professora Ana disse, revistas, conferências, simpósios para os colegas, para os colegas, as colegas que estão presentes, terem uma ideia, né? E isso constitui um todo em torno de uns 15 livros, né? Publicados em português e, muitos deles, traduzidos ao espanhol. Só para fazer uma pequena publicidade, a maioria dessas teses, dissertações, né? Os professores, doutores e mestres que vão falar nesse ciclo, se encontram à disposição no clube de autores, para quem quiser realizar, aprofundar essa investigação. Eu quero agradecer também, vivamente, ao doutor Wagner Jardim, né? Que foi parte daquele programa de investigação, né? Pela organização desse evento. Um evento inteiramente gratuito, não há perspectiva de devolver à população o conhecimento que, em última instância, só foi possível devido a ela. Um conhecimento que lhe tem sido negado, né? Na realidade, o agradecimento é extensivo, né? A todos os colegas e companheiros, né? Do Núcleo Distrito da Bacia do Prata, do programa de programação da História da UPF, que vão participar, que participaram nos últimos anos, né? Dessa aventura e que estão aqui presentes, né? Ou não, para falar sobre as suas investigações. Entre outros, o Alexandre Borela, o Eduardo Nakayama, o Eduardo Palermo, o Fabiano Teixeira, o Matheus Couto, o Silvana de Queiroz, o Wagner Cardoso Jardim, nosso companheiro Paraguai de Aventura, amigo, colega Jorge Coronel, e tantos outros parceiros, como o professor do Prata, especialista nesse tema, né? E outros que nós vamos ver e que vão se apresentar a mesma hora, né? O nosso agradecimento também aos colegas e amigos uruguaios, argentinos e sobretudo paraguaios, né? Pelo apoio sempre fraternal que nos foi dado, né? Quando nossas visitas, o nosso grupo, né? Esse grupo que pesquisa sobre a Bacia do Prata, né? Aos arquivos, bibliotecas, universidades, né? E as nossas investigações. Eu confesso que nós gostaríamos de ter sido tratados no Brasil como fomos tratados no exterior, um destaque para o Paraguai. Também o nosso especial agradecimento aos editores paraguaios, Alejandro Gatti, Caetano Quatroc, né? Pelas acuradas traduções e publicações de grande parte dessas investigações sobre o Paraguai, realizadas no programa de agradecimento de história da UPE, que foram apresentadas em Espanhola. Bem, intervenção, intervenção inaugural, né? No presente curso, se dá com razão, creio, né? Subtítulo, A Guerra da Trípsia Aliança contra o Paraguai, desgraça dos povos sul-americanos. Como nós veremos, né? Através de todo o ciclo, né? Daquele conflito, né? Ele terminou resultando em derrotas para todos os povos envolvidos neles. Com destaque, logicamente, para a população e a nação paradigma. Mas em todos os países beligeiros, né? Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, ao finalizar a guerra, reforçaram-se e consolidaram-se, ou constituíram-se, como no Paraguai, blocos liberais autoritários, né? Blocos opostos aos interesses históricos das nações, dos povos daquelas nações. Então, nós podemos dizer que, com certeza absoluta, né? E com a guerra da Trípsia Aliança, a história recuou na América do Sul. Certamente, se deve, em boa parte, a esse fenômeno que a guerra da Trípsia Aliança contra o Paraguai se constitua no Brasil como um verdadeiro paradoxo histórico-historográfico. Digo por quê. Entre nós, essa chamada guerra do Paraguai foi o conflito mais longo da história do Estado brasileiro. Quase seis anos de luta, dos fins de 1864, quando as tropas imperiais penetraram no Uruguai, sem declaração de guerra, né? Até a morte de Francisco Solano Lopes, em Serro Forá, em 1º de março de 1870, nos descampados de Serro Forá, próximo, nas proximidades, nas proximidades da fronteira já com o Brasil, né? E foi também o conflito mais mortífero, né? Que entrou o Estado brasileiro mais mortífero, morreram mais soldados da Guerra do Paraguai que na Segunda Guerra Mundial, né? Morreram possivelmente, nós não temos dados precisos, mas morreram possivelmente em torno de 50 mil mortos. Que já é um dado significativo para os dias de hoje, mas, entretanto, é um dado muito mais significativo para aquela época. Naquela época, o Brasil tinha 10 milhões de habitantes, né? Hoje nós temos mais de 200, né? Ou seja, 20 vezes mais. Isso aí equivaleria a quase um milhão nos dados de hoje de mortos. Entretanto, devido à importância, à duração longa, aquela guerra jamais penetrou em profundidade a memória da população brasileira. E, na realidade, ela constitui até hoje, a chamada Guerra do Paraguai, né? Uma espécie de patinho feio da nossa historiografia. A própria historiografia... A própria historiografia... A própria historiografia... Tradicional brasileira, né? Pouca atenção até hoje deu ao grande conflito do Prata, né? Escolhendo quando, das atualizações da periodização da história do Brasil, da história pátria, né? Escolheu como temas a descoberta, invasão holandesa, incontidência mineira, independência, revoluções regenciais, a abolição, a república, a Revolução de 30, né? Porém, jamais tocou como um elemento divisor, como um elemento importante, como um elemento fundamental, a Guerra da Trítica Aliança e a Intervenção do Brasil na Guerra da Trítica Aliança contra o Paraguai. Na realidade, como nós veremos, né? A Guerra da Trítica Aliança, né? A participação do Brasil continua sendo cultuada no Brasil, sobretudo pela auto-oficialidade do Exército, do Exército de Terra, né? E sua história se mantém, se manteve, se mantém até hoje, né? Como uma espécie de reserva de castas dos militares e historiadores do Exército. A Marinha não dá grande importância, porque, na realidade, é um tema pouco estudado, né? Um dos nossos investigadores estava se envolvendo com tese de doutoramento. A Marinha praticamente resistiu a participar efetivamente da guerra por relações, por problemas políticos entre a Marinha e o Exército, que se viu naquela época como dois universos diversos, né? E para dizer que eu não estou mentindo, né? Que há uma grande despreocupação no passado, e mesmo pela historiografia em geral no presente, lembro que de 2015 a agora, 2020, essa é uma das razões desse encontro que nós estamos fazendo, né? Completaram-se os 150 anos do início do desenvolvimento e da conclusão daquele conflito estudo-americano. Sem que fosse feito no Brasil sequer uma grande reunião acadêmica celebrativa. E agora, com os métodos que nós temos, isso que pode fazer, organizar com a maior facilidade. E, no mesmo sentido, relativamente pobre, numérica, qualitativamente a produção historiográfica sobre aquele grande conflito, né? No Brasil e nas diversas regiões que foram envolvidas por ela. Então, o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Não porque seja de rio-grandense, uma boa parte desses investigadores seja de rio-grandense, mas foi porque a província do Rio Grande do Sul, né? Que sustentou, sobretudo, em forma absoluta e relativa, o principal esforço de guerra, né? Para termos a ideia, dos 100 mil voluntários da parte que efetivamente foram a Paraguai, 35% seriam rio-grandense, né? E a guerra do Paraguai também não faz parte das periodizações da história regional rio-grandense, né? E pouca preocupação dos nossos historiadores que ficam, né? Que ficam muito fixados, sobretudo, na guerra dos estancelos para a Rússia, né? Mas, em todo caso, após o fim da guerra, né? A partir de 1865, a monarquia investiu fortemente na celebração e constituição de uma memória imperial patriótica sobre conflitos, sobre suas glórias, né? Queria dizer que um conflito que efetivamente se prolongou muito além do que se era esperado, né? Em grande parte devido à decisão exclusiva de D. Pedro e do Estado Imperial, né? O próprio Marquês de Caxias, né? Desobedeceu as ordens diretas, né? Abandonou o comando, comando o exército e o teatro de guerra, né? Depois da decembrada, né? E de 68, né? E desgostoso, com o prosseguimento de um conflito que já havia sido vencido, né? Que se arrastava devido à negativa de D. Pedro, de oferecer condições para a rendição minimamente dignas do marechal Francisco Solano Lopes, né? Ele se retirou do campo de batalha e voltou para o Rio de Janeiro, né? Entretanto, o conflito continuou sendo referência, né? Sobretudo das classes dominantes imperiais durante o Império. Até que esse conflito fora sempre, isso é bom lembrar, motivo de tristeza, de sofrimento e de morte para as classes populares, né? Para as classes populares, né? Classes populares engajadas à força, à laça, né? As chamadas voluntárias de pau e corda, né? E mantidas na luta pela repressão, né? O doutor Matheus Cotto, né? Ele investigou, né? Os castigos duríssimos, né? Que sofriam os soldados imperiais furrados pelos seus oficiais sistematicamente, né? A coisa era ainda mais feia na Marinha, né? Na realidade, a inesperada demora do fim dos combates, no começo, todo mundo esperava que, né? Todo mundo esperava que a guerra durasse dois, três, quatro, cinco meses, né? Durou-se quase seis anos, né? Os sofrimentos dos soldados, né? A consciência da população, né? Aquela guerra não tinha nada que ver com ela, né? Não cumprimento das promessas dos combatentes, né? A queda da monarquia, o advento da república, tudo isso contribuíram também para que a guerra não se reinzasse na memória da população do país, né? Na realidade, chama atenção, isso é sempre bom não esquecer, né? A adesão das classes populares subalternizadas ao conflito, né? A adesão voluntária, né? É uma outra invencionice da historiografia que nós pudemos definir nacional patriótica, né? E, daquela época, retomada por não poucos autores contemporâneos, né? Os soldados, a população, quando podia, fugia para o mato. É aí que surgiu o ditado, né? Deus é grande, o mato é maior, né? E, ao contrário, quando já estava rolado, né? Essa população desertava, desertava numerosa, né? E os castigos eram duríssimos para os desertores, né? A tal ponto que no Paraguai chegaram até a formar quilombos de desertores, né? Desertores, né? do Império, da Argentina, todos enrolados. Até uma tradição, uma boa parte daqueles soldados arrancados, levados para o Paraguai à força, uma boa parte eram soldados, eram soldados, eram ex-escravos e libertados, muitos para ir e servir, né? Já que os homens livres se negavam quando podiam prestar serviço, né? Na realidade, através do Império e do Brasil, nos primeiros anos da República, né? Levantaram-se monumentos, bustos, né? Foram encomendadas, o imperador encomendou o Estado do Rio, o imperador encomendou quadros monumentais sobre a Batalha de Campo Grande, Havaí, sobre a travessia de Amo Maidá, né? Foram batizadas as ruas, logradouros, praças, cidades, com nomes relacionados às vitórias das forças imperiais, sobretudo no Paraguai, Paissandum, Riachuelo, Tuiti, Humaitá, Tamandaré, Osório, Caxias, voluntários da Pátria. Hoje a população, em geral, transita por esses espaços, comumente sem saber, sem ter conhecimento do que pretende registrar e celebrar. No Brasil, também nessa época, sobretudo durante a guerra e após a guerra, produziram-se romances, poemas teatrais, patrióticos, entretanto, chama a atenção, e isso não é por nada, até hoje nós não temos um romance histórico, diga do nome, sobre aquele conflito. Estados Unidos, sobre a guerra da secessão, grandes romances históricos, sobre a guerra, sobre a Revolução Francesa, nem se fala, sobre a Guerra do Paraguai, não há um romance vivido de memória. Entretanto, produziram-se, sobretudo, relatos de vocação historográfica, antes mesmo que a guerra se concluísse. Em geral, se tratou, em geral, se tratou de uma narrativa de vocação, de vocação nacional patriótica, que repetia a periodização, os temas, as justificativas, as apologias, as mentiras da propaganda do Estado Imperial e dos seus aliados aliancistas, da Trípsia Aliança. Paradoxal, certamente, o mais célebre, bem realizado trabalho dessa época, completamente fora do padrão nacional patriótico, foi o relato do jovem aristocrático engenheiro Alfredo Toné, dedicado ao imperador, foi escrito primeiro em francês, sobre a retirada da Laguna. É interessante que a retirada da Laguna foi um verdadeiro desastre, uma debandada em glória de uma coluna mal preparada, sem sentido, que se transformou também nesse processo de metamorfose pelo Estado. É um verdadeiro marco da historiografia patriótica sobre aqueles fatos. É interessante que Toné se arrolou na coluna para não ir à guerra, para escapar dos combates. Ele revelou depois da sua vida. Houve também narrativas memoriasalísticas, não muitas, já que a quantidade de oficiais era enorme, que algumas delas de indiscutível valor testemunhal. Eu recomendo para todos que se interessam e muitos o valor testemunhal para além das intenções dos seus autores, que muitas vezes revelam coisas que não pretendiam revelar. O Dioniso Cerqueira, a reminiscência da campanha do Paraguai, o general José Luiz Rodrigues da Silva, recordações da campanha do Paraguai, e um ótimo trabalho também, a reminiscência da guerra do Paraguai, um livro do posto do almirante Barão de Asseguai, que certamente se ele tivesse vivido não teria publicado esse livro, pelas coisas que ele conta. Houve também trabalhos praticamente de iniciativa do Estado, o Barão de Rio Branco anotou a história pro-imperial do prusqueno Luiz Schneider, a guerra da triste aliança contra o governo da República do Paraguai, é interessante que para anotar esse trabalho ele se serviu do arquivo histórico do Paraguai. Eu chamo a atenção para vocês verem o significado disso, que nós não vamos poder aprofundar aqui. O arquivo histórico do Paraguai com toda a documentação ele fora sequestrado quando o ataque a Peribebui, quando da campanha da Cordilheira, quando a campanha da Cordilheira em 1869 e esse arquivo foi mantido no Brasil até a década de 1980. Passou a monarquia, a república, a república velha, o governo do Getúlio, o governo do João Goulart, tudo e não devolviam o arquivo histórico para o Paraguai, o que dificultou certamente desenvolvendo uma historiografia Paraguai autônoma. E houve também outros financiamentos oficiais para a guerra. Essa literatura, toda essa literatura oficial, semioficial, tratava sumariamente e grosseiramente as razões do conflito. Ela dizia que a responsabilidade era toda de Solomio Lopes, que Solomio Lopes era um ditador sedento de conquista, sedento de glória. Toda essa historiografia definia de muito longe, em forma quase imperceptível, a sociedade sobre o soldado do Paraguai. Desconheceu essa realidade. O soldado do Paraguai era visto como um índio guarani, sem vontade, seguindo aterrorizado e abestalhado o Supremo. Ou seja, essa literatura refirmava a intervenção do Império do Brasil como resposta a uma agressão inesperada. O Império foi surpreendido, destinado a restabelecer, o Império interviera para restabelecer a civilização e as instituições liberais do Paraguai. Na realidade, Paraguai e a Argentina mitrista defendiam que era a guerra da civilização contra a barbária. A maioria desses autores dessa época e até recentemente esquecem que o Brasil era um país escravista, portanto, socialmente muito mais atrasado do que a maioria dos países, sobretudo do Paraguai, que era um país dominantemente camponesa contra a escravidão e era uma questão secundária do processo de dissolução. Essa historiografia apresentava as grandes batalhas, destacando os grandes heróis, que eram os oficiais imperiais, argentinos, uruguaios, argentinos mitristas, uruguaios floristas. Em geral, se registravam nessa narrativa aos combates e se destacava um ou outro comandante no Brasil, o Caxias, o Dóreo, segundo a orientação política desses, digamos, historiadores. Como falei, realmente não se falava da formação escravista do Brasil. Eu defini essa historiografia como historiografia de trincheira, já que escrita literalmente desde a ótica da trincheira das forças aliancistas. Era como se a guerra continuasse. E boa parte foi escrita por veteranos do conflito, imediatamente ou após, alguns anos, décadas após, a sua conclusão. O fato é que, sobretudo, passou a monarquia, mas sobretudo na República. A chamada guerra contra o Paraguai se constituiu como o verdadeiro mito fundador das narrativas providencialistas da oficialidade do Exército Nacional. Essas narrativas, muito forte no período florianista e depois seguiu sempre, apresento os oficiais do Exército Nacional, estou falando do passado, os oficiais do Exército Nacional como um corpo de elite destinado a governar um país e salvá-lo do descalabro civilista. Então, mostrava-me que os oficiais foram aqueles que salvaram o Brasil, que foram à guerra, que sacrificaram, que venceram a guerra, que foram heróicos. Na realidade, essa lógica e narrativa, como eu disse, foram exacerbadas pelos oficiais florianistas e seguiram como parte do mito fundador das Forças Armadas de Terra no Brasil. Como nós falamos já antes, nesse contexto, aquele conflito tornou-se praticamente uma questão de Estado, por diversas razões, também por outras razões, porque o conflito permitiu reduzir o Paraguai durante longas décadas, até hoje, como um Estado cliente dependente, tendencialmente dependente da influência da Argentina e do Brasil. Na realidade, esse fato dessa historiografia sobretudo no Brasil, essa historiografia como um concesso único, essa historiografia nacional patriótica, se dá por um fenômeno bastante interessante. Quanto do conflito, quanto da guerra, na Argentina se enfrentaram e se mataram as facções federalistas provinciais que queriam uma Argentina mais democrática, em que as províncias pudessem, que as províncias pudessem participar e se defrontar contra o unitarismo liberal centralista de Buenos Aires, acomodado pelo presidente Mitri, que havia vencido, era a expressão dos interesses do comércio inglês. Esse unitarismo, o unitarismo porteiro, necessitava destruir o federalismo, o federalismo provincial, e se serviu da guerra para o Paraguai para fazer esse fato. Por outro lado, o grande conflito se iniciou no Uruguai, com o arrasamento do governo nacional autonomista blanco pelos colorados de Venâncio Flores. Foi ali que começou a guerra. O próprio Solano Lopes intervém, assustado pela invasão do Brasil e do Uruguai, que fechava a saída ao mar do Paraguai através da bacia do Prata. Na realidade, essa intervenção é apoiada pelos colorados de Venâncio Flores, que contribuem para a destruição do governo nacional autonomista blanco. E o Venâncio Flores colorado eram verdadeiras testas de ferro do Império do Brasil e de Buenos Aires e continuaram sendo na década da seguinte. No Paraguai, mesmo depois da destruição final do país, quando quando se coloca governos colaboracionistas submetidos diretamente aos vencedores, se mantém em forma latente os sentimentos nacionais, populares, patrióticos contra aquela situação. tudo isso no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, originaram, tudo isso originou uma narrativa, uma historiografia definida como revisionista, que fazia a revisão da historiografia vencedora, da tríplice e aliança. Essa historiografia revisionista expressava, algumas vezes de forma variada e confusa, as interpretações anti-aliancistas, expressava, de certa forma, sentimentos de raízes populares e nacionais, vindos de baixo. Ao contrário do guarda argentino e do Paraguai, no Brasil, as narrativas nacionais patrióticas sobre a guerra da tríplice e aliança, praticamente não conheceram contrapontos, foram, foi um pensamento único, foram absoluta durante praticamente toda a guerra. Não houve, durante o conflito, forças políticas audíveis que se pronunciassem contra eles. Os repúblicos, os conservadores e os liberais lutavam pelo direito de dirigir a guerra, ninguém criticava a guerra em si. Na realidade, isso devia que o frágil liberalismo do Brasil, liberalismo, eu falo aqui não no sentido econômico, no Brasil, um país escravista, tiveram-se o último surto sufocado militarmente contra a Revolução praeira em 1848. Para vocês verem ali, depois daquilo império, a monarquia, a escravidão, o centralismo, governara o país em forma absoluta. Nós tivemos algumas pouquíssimas exceções, raras exceções que se pronunciaram contra a guerra, como um veterano jornalista republicano, liberal exaltado, Antônio Borges da Fonseca, que tinha um pequeno seminário, um semanário, tribuno, que fez uma virulenta campanha republicana contra a guerra do Paraguai. Ninguém escutava ele. Na realidade, publicistas e literatos como Machado de Assis, Joaquim Manoel de Macedo, apoiaram a bacante sinistra, produziram uma literatura patriótica de baixa qualidade. Não sobrou nada. No máximo, alguns autores, escritores mais avançados, como Castro Alves, se manteve em silêncio, porque nem tinha espaço para se propor contra essa realidade. solidariedade. Apenas os positivistas ortodoxos, como nós vamos ver nessa discussão no curso, no contexto da proclamação da República, opuseram uma narrativa articulada e defenderam as razões do Paraguai. Explicaram, de certa forma, o caráter imperialista no conflito e chegaram a exigir, que o Paraguai tivesse a dívida de guerra, uma dívida de guerra impagável, uma dívida de guerra impagável, que não era para ser pagada, era para manter o Paraguai dependente sempre do Brasil, do Estado brasileiro e do Estado argentino, e devolvesse e os positivistas ortodoxos exigiam que devolvesse os troféus de guerra. Os troféus de guerra entre povo e irmãos, fraternos, que deviam manter a fraternidade, não podia ter essa coisa bárbara de troféus de guerra. Até hoje, o canhão cristiano, os militares brasileiros não deixam que o canhão cristiano, que está tirado lá no Rio de Janeiro, no museu, seja devolvido para o Paraguai. Na realidade, por longas décadas, ajudado pelo período getulista, 1937 a 1945, a ditadura getulista, pela ditadura militar de 1964 a 1985, se mantiveram praticamente intactas as visões nacionais patrióticas sobre a guerra da Tríplice e Aliança. Os próprios historiadores do PCB, que era a historiografia mais avançada sobre a influência do nacionalpopulismo corabacionista do estalinismo, quase hegemônico na esquerda, com suas propostas nacionais patrióticas, de elogio aos republicanos florealistas, ao terentismo, jamais questionaram aquelas narrativas. Na realidade, nesse curso, acho que a Silvânia, a doutora Silvânia Queiroz vai se referir à fratura causada em 1979 durante a ditadura militar por uma reportagem histórica do JJ que é vendado. Um jornalista e hábilo escritor, mas sem formação historiográfica nenhuma. E depois, depois de uma viagem para o Paraguai, apresentou um trabalho de nome sugestivo, Genocídio americano, a guerra do Paraguai, Renascido americano. Foi daí que o Gilmar Mendes leu essa palavra. Apoiado na literatura revisionista platina, de prata, prata, o que a Venata invertiu, de certa forma, a ótica de análise do conflito e apresentou novas abordagens. Falou por primeira vez aqui no Brasil sobre a sociedade paraguaia, do governo paraguaio, das razões paraguaias para o conflito, do caráter esclavista do Império, de uma forma simpática ao Paraguai. O Paraguai, para ele, se transformou quase uma referência na América Latina. Apesar dos lapsos, dos exageros e das incorreções historiográficas, repito que a Venata era um jornalista, jamais foi um historiador, não é? Esse livro era para ser uma reportagem historiográfica, ele mesmo coloca que não é um trabalho de história. Indiscutivelmente, o livro se aproximava, ainda que em forma limitada, mais da realidade histórica do que toda aquela literatura anterior, já que golpeava fortemente, de forma inábilo, as apologias nacionais patrióticas hegemônicas. Na realidade, esse livro foi usado também, na época da ditadura, para construir as mentiras ditatoriais dos generais sobre a realidade do país, mostrando que eles já mentiam, que eles haviam já feito no passado. O livro teve um sucesso trondolo, apesar de ter sido sabotado totalmente pela grande imprensa e modificou fortemente a visão nacional sobre a guerra, na historiografia. De certa forma, a minha geração foi muito influenciada por aquele livro, mesmo sabendo dos seus erros, dos fatos que tiveram. Nos anos e nas décadas seguintes, o autor, Kevin Atkins, o livro conheceram o ataque incessante dos intelectuais do Estado brasileiro com destaque para os intelectuais do Exército, que se dedicaram a desconstruir a narrativa sobre a ação do Estado brasileiro, que apresentava o Estado brasileiro como um Estado imperialista e criminal no Paraguai. Na realidade, foi um esforço, foi um esforço de Estado, com todos os financiamentos, tudo aquilo que o Estado sabe fazer. Vocês sabem que em 1991 nós tivemos a grande vitória dessa contra-revolução neoliberal, a dissolução da União Soviética, a vitória triunfante do liberalismo extremado, era o fim da história, a época do Fukuyama que dizia que o capitalismo seria todo o futuro da história, que satisfaria todas as necessidades do mundo. Então, era a época que se deprimiu toda a história social, toda a história dos subalternizados, toda a história dos oprimidos, nada se falava mais disso, era a história do vencedor. Em 2002, surge o livro A Maldita Guerra, a nova história da Guerra do Paraguai, que é escrito por um historiador acadêmico, Francisco Doratiotto, um homem muito simpático, que escreve muito bem, o livro foi produzido pela Companhia das Letras, a melhor editora da época, o livro recebeu uma cobertura de imprensa, era uma unanimidade, televisão, rádio, jornais, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, todo mundo, e na realidade o livro soldava à força a fratura realizada pelos jornalistas sem formação de historiador nos relatos de Estado sobre aquele conflito. Eu fiz uma resenha naquela época, imediatamente, foi um dos poucos que me pronunciei sobre isso, e defini aquele trabalho como restauracionista. Essa posição apresentei depois de um debate com o Dora Tchelton. E por que eu dizia restauracionista? Porque eu trabalho com muitas fontes, com muitas notas, Dora Tchelton, eu sempre falo o número de dotas, eu trabalho, ele se limitava no essencial a realizar uma verdadeira cirurgia plástica, apresentando sobre uma face aparentemente rejuvenescida as velhas apologias nacionais patrióticas do Estado imperial e republicano. rebobinou tudo de volta, mas de uma forma já acadêmica, muito avançada. O livro justificava a invasão do Uruguai, justificava a invasão do Paraguai, apresentava o Estado paraguaio como um Estado despótico, despótico, parecia até um Estado oriental. Escrevia como tradicional Solano Lopes como um monstro, ele seria o responsável de tudo, numa verdadeira personalização infantilizada da história. Chegava a comparar ele a Hitler, era responsável e total pelo conflito, apresentava como se havia apresentado no passado, os soldados paraguaios lutando devido ao medo do ditador, todos teriam medo de Solano Lopes, por isso era o herói. Justificava a inoperância das forças armadas imperiais, porque na realidade os soldados imperiais queriam proteger a vida deles, não queriam morrer lá porque não tinham nenhuma razão para morrer. E seriam também consequentes imposto lutar com destemor por uma guerra que não era dele. Falava, fazia o elogio desbragado dos oficiais maiores imperiais, apresentava o revisionismo histórico paraguai, aquele esforço nacional paraguai de fazer uma interpretação segundo os interesses nacionais do país, como a operação nascida de um financiamento econômico, uma conspiração, propunha fragilidade e despreparo das forças armadas imperiais diante de um exército paraguaio poderoso. Isso é uma das maiores fake news da guerra do Paraguai. O Paraguai era um país de 400 mil habitantes, era a população do Rio Grande do Sul naquela época, mais ou menos do mesmo tamanho. só apenas a Guarda Nacional do Império do Brasil tinha 400 mil soldados, a população do Paraguai. O exército era pequeno porque todos os exércitos na América eram pequenos e quando tinha guerra aumentavam os exércitos com a Guarda Nacional e depois os voluntários da Pátria. Na realidade, impressiona nesse trabalho e não apenas nesse trabalho, mas nesse trabalho restauracionista e outros a quase total ignorância e despreocupação com a história e a formação social paraguai. Isso é reduzido a tudo em duas, três páginas, de lugares comuns, melhor nem falar. Um exemplo dessa ignorância consciente, através de todo esse livro, o Guarani é sinônimo de Paraguai. Talvez porque naquela época o Paraguai falava Guarani. a gente vê no livro o país Guarani, independência Guarani, exército Guarani, marinha Guarani. Agora vai ter uma versão corrigida do livro, espero que o Doratioto corrija esses e outros tropeços mais rústicos. O Paraguai que lutou e ele lutou violentamente, defendendo, porque era um país de camponeses, a guerra terminou como uma guerra camponesa, não vou poder me estender sobre isso, eu trato sobre isso sobretudo no primeiro volume dessa história Paraguai, a República Camponesa, o camponês paraguaio falava Guarani. ele não era Guarani, ele era um camponês, como hoje, o operário paraguaio, o médico paraguaio, hoje um historiador paraguaio, o coronel que certamente nos escuta aqui fala muitas vezes Guarani com a família, com os amigos, tem que conhecer um pouco a realidade do que se fala. Há desse trabalho também, e nos outros trabalhos restauracionistas, uma enorme despreocupação, talvez inconsciente, mas instrumental, a crítica da historiografia da historiografia revisionista platina e mesmo brasileira. por que eu digo isso? Porque essa historiografia revisionista, Dora Tchoto, por exemplo, se centra muito na crítica porque o que a Vená falou que a guerra do Paraguai, contra o Paraguai, fora lutada pelo Império do Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai, fora lutada por inspiração e por determinação da Inglaterra, a tese da guerra inglesa. Essa tese da terra inglesa, que essa literatura restauracionista identifica como coração da historiografia revisionista platina, ela já fora criticada com elementos muito mais consistentes pela historiografia marxista argentina, por exemplo, nos anos 1950 e 1960. Trabalhos magníficos como Henrique Rivera, Mirosides Penha, que mostraram por que os ingleses não tinham nada que ver diretamente com essa guerra, que os motivos eram, motivos do Império do Brasil, motivos da Argentina mitrista, da Inglaterra. Mas isso não estava nem em discussão, como também não estava em discussão o que a ver na que exagera no processo que o Paraguai era um país industrializado, industrialização. O Paraguai não tinha, na realidade, na bem da verdade, não tinha uma indústria. Era um país rural. No país rural, a força do Paraguai era o campesinato do Paraguai, um campesinato livre, proprietário, proprietário, arrendatário. Era a força do Paraguai. Na realidade, o Henrique Invera e tem alguns autores até que diziam que o Paraguai era um país socialista. O Henrique Invera dizia que o pobre Paraguai vai ser socialista e não tinha nem condições de ser capitalista. Era um país camponês, e a força dela estava na força do campesinato que transformou a guerra defensiva, a guerra do território do Paraguai em uma guerra de defesa das conquistas que o campesinato do Paraguai fizeram, sobretudo, durante a Revolução Francista, a do doutor Francia, que transforma o Paraguai um país camponês, rústico, mas a única Estado-nação, de certa forma, um país economicamente atrasado, mas socialmente mais avançado que a maioria dos outros. Na realidade, por que que eu estou me referindo a isso, demorando um pouco nessa discussão, porque esse livro foi apresentado pela grande mídia e abraçado pela academia como o sacrário do conhecimento sobre aquele conflito. e não como o início de uma investigação, mas como o fim da investigação sobre as razões da grande guerra. A partir daquele momento, mesmo aqui no Brasil, nós vamos conhecer trabalhos valiosos, mas trabalhos sobre questões singulares das tropas brasileiras do Brasil na guerra, praticamente como se a guerra não tivesse ocorrido no Paraguai. E continuou o desconhecimento quase absoluto da sociedade à Paraguai. E, na realidade, para nós irmos nos dirigindo ao final, aquilo que eu, por que que eu falei, por que que o título, por que que o título dessa abertura, dessa abertura inicial para as palestras que vão seguir, por que a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, nós podemos definir como a desgraça dos povos latino-americanos, dos povos, da população latino-sul-americana, dos países envolvidos nesse processo. Por que isso? aí chama a atenção que essa historiografia revisionista, desculpe, restauracionista, essa historiografia nacional-patriótica, que interpreta as classes dominantes do passado e de hoje, interpreta aquela guerra segundo as visões das classes dominantes do passado e de hoje, essa historiografia não é própria apenas do Brasil. Essa historiografia que nós chamamos de forma mais vasta, aliancista, que provém em suas raízes profundas na crítica e aliança, essa historiografia existe também na Argentina, as forças liberais da Argentina, as forças liberais do Uruguai, as forças, mesmo as forças liberais do Paraguai, defendem essas posições aliancistas e têm procurado agora, e têm procurado agora de reverter essa discussão e, por exemplo, como apresentou de uma forma brilhante, uma historiadora brilhante, a Milda Rivarola, uma historiadora paraguaia, ela propôs que a guerra da Típica Aliança teria sido tido consequências positivas para todas as nações envolvidas, sem todo mundo tinha saído bem daquela mortandade. Ela diz que com intensidade de tempos diferentes, o Paraguai, o Brasil e o Uruguai fixaram em considerar suas fronteiras, unificar seus territórios, abaixo mesmo do poder, o Estado, dão às suas populações em sentido de identidade. E, na realidade, ela chega a propor que o Paraguai também tinha ganhado alguma coisa, o Paraguai foi destruído, foi aniquilado, teve a população. Ele tinha acabado aquele antigo sistema político e jurídico, socioeconômico, autocrático, que vinha desde o passado, e teria surgido um lente contraditório nascimento de uma república liberal com uma constituição, divisão de poderes e um sistema de propriedade livre mercado. Grande parte da propriedade no Paraguai era detida da terra, estava sobre a detenção, o controle, o uso dos camponeses paraguaios. E, na realidade, o fato é, e como eu falei ao início, essa guerra não, essa guerra foi um atraso para a história da América do Sul. Por que foi um atraso? Porque no Brasil, e aquele tribuno pernambucano, aquele republicano, ele tinha muito claro, ele chegou no momento de verbalizar se o império perde a guerra, cai a monarquia. Talvez ele exagerasse. Cai a monarquia. E, caindo a monarquia, possivelmente, aceleraria a abolição da escravatura, porque a monarquia era a sustentação da monarquia. tanto que fazem a república, imediatamente, fazem a abolição da escravidão e, em 88, imediatamente, cai a monarquia e tem a república. E, ao contrário, também é uma fake news, é uma incompreensão dizer que o império saiu frágil da guerra contra o Paraguai. O império saiu fortalecido, ganhou a guerra, ganhou a guerra, ganhou o território, a tal ponto saiu fortalecido que o imperador passou o poder lá para a filha, para a filha, aí foi passear no exterior, com toda, quer dizer, uma viagem para o exterior era atrás de meses, meses e meses, então, o filho estava a monarquia. E não tem nada que ver a guerra do Paraguai com a abolição da escravatura e com a república. Os oficiais imperiais na guerra do Paraguai eram escravistas, tratavam a tropa como um negro. E, na realidade, não há um oficial, não há um oficial de destaque na luta pela abolição. Todos eles eram monarquistas, grandes proprietários, em geral, grandes proprietários e a favor da escravidão. E, na realidade, a guerra do Paraguai atrasou, então a abolição da escravatura consolidou a monarquia centralista, o atraso do Brasil. Na Argentina, na Argentina permitiu arrasar as forças federalistas. Morreram mais argentinos federalistas na Argentina, mortos pelas tropas unitárias que saíam do frente de batalha do Paraguai para ir matar argentino, as tropas argentinas para ir matar argentinos na Argentina. Morreram mais argentinos federalistas e transformou o país naquela oligarquia de grandes fazendeiros, sobretudo do porto de Buenos Aires, a serviço dos ingleses. E, lógico, atrasou a industrialização da Argentina, tudo que fosse, só anos mais tarde vai entrar nesse processo. o Uruguai nem se fala, com flores o Uruguai voltou a ser praticamente o pátio traseiro, o pátio de trás do Império do Brasil. E foi uma das razões que as tropas do Império entraram, as tropas do Império entraram no Uruguai para restabelecer naquele sistema de suzerania que estava terminando devido aos acordos que estavam se concluindo e aumentar a autonomia nacional à Uruguai sobre o Uruguai. A ideia é que o Uruguai havia abolido a escravidão nos anos de 1840 e todo o norte do Uruguai, que era propriedade aquém do Rio Negro, que era propriedade dos grandes fazendeiros rio-grandenses, escravistas, levavam e praticavam a escravidão no Uruguai e o fizeram até 1888, 40 anos depois da abolição, prática de um jeito ou de outro, da abolição da escravatura no Uruguai. Eles se comportavam ali como se fosse terra de Rio-Grandense. O Eduardo Palermo, parte do nosso grupo aqui, realizou, vai intervir nesse processo, realizou a história de todo esse processo do norte uruguai. E o Paraguai, que era um país onde se sustentava, uma coisa era o regime lopista, uma coisa era o regime lopista, mas outra coisa era a sociedade paraguaia, a sociedade paraguaia que era formada, a força dela era os camponeses, que foram efetivamente a classe camponesa, os chacareiros, os proprietários de quatro, cinco, dez hectares, que quando as tropas começam a invadir o Paraguai, essa guerra muda de característica e se transforma em uma guerra nacional popular. Essa guerra não é mais defendida, não é mais lutada pelas tropas regulares paraguaias, que haviam sido dizimadas, eram poucas nas expedições, nas expedições, como nós vamos ver, ao Mato Grosso, a Correntes, e na realidade são os camponeses que vão e lutam como leões, defendendo o que era seu, porque sabiam que iam perder tudo, e perderam tudo, e perderam tudo, porque o resultado foi que as terras paraguaias foram privatizadas, os novos regimes colocados pelos vencedores foram privatizadas e os camponeses paraguaios foram reprimidos, milhares de paraguaios tiveram que ir para a Argentina, para o Brasil, para trabalhar, porque não tinham mais terra, não tinham mais força, grande parte tinha morrido nessa resistência, e o Paraguai deixou de ser o que poderia ser com essa destruição e reconstituição de um Estado liberal com uma classe dominante que não tem nada a ver com a população paraguaia. Então, ganharam as classes dominantes, perderam as classes subalternizadas. E, de certa forma, na historiografia, de certa forma, na historiografia, continua essa luta entre classes dominantes, entre os intérpretes das classes dominantes e aqueles que se propõem com boa vontade, não sabemos com certeza e correção, se propõe a interpretar as classes populares de ontem e de hoje. e isso é, na realidade, essa é a realidade, e eu vou terminando por aqui, dessa historiografia que nós tentamos, estamos desenvolvendo, temos desenvolvido neste grupo de estudo da Bacia do Prata. uma historiografia que foi definida como uma historiografia que foi definida como neorevisionista, foi por nós, porque, ao contrário da historiografia mesmo, revisionista, Paraguai, Argentina, sem confundir o nacional patriotismo dos agressores e o nacional patriotismo dos agredidos, nós procuramos superar qualquer forma de patriotismo, de nacionalismo e interpretar esse sucesso a partir das necessidades dos trabalhadores daquela época e de hoje, que não tem contradições entre eles. Então, nós fizemos um trabalho historográfico que não tem nenhuma pretensão para botar uma pedra sobre o tema, porque nós abordamos e descobrimos aspectos, múltiplos aspectos, características, situações, realidades, que praticamente não foram tocados ou foram tocados de forma extremamente marginal pela historiografia de praticamente todas essas regiões. Questões que têm que ser aprofundadas, radicalizadas, compreendidas, e até para isso se necessita de recursos muito maiores do que os que nós fomos. impacta o fato que essa leitura tenha sido recebida com uma abertura e um interesse impressionante no Paraguai e na Argentina, como praticamente nenhum no Brasil. nós pudemos dizer ninguém é profeta na sua terra. E nós compreendemos a situação política, social, ideológica do Brasil. Isso aí se infiltrou por todos os lados, a própria cadeia brasileira não é imune a essa realidade, mas lançamos, estamos colocando a nossa contribuição está sendo feita, e nós vamos ver nessas palestras que se seguem aspectos dessa leitura que eu não pude ter, não pude, devido ao tempo, nem me referir sobre ele. Chama atenção, como eu fiz, é um exemplo de publicidade, grande parte, a maior parte desses trabalhos que nós publicamos, estão à disposição no clube de autores, e pode ser obtido até por trebutos, de uma forma que é possível de socialização rápida, e é baixíssimo. Seria isso, então, dito isso, eu passaria a palavra ao coordenador aqui do nosso live, o historiador Érico Cardoso, Érico Cardoso, que também participou ativamente da organização desse curso que teve no seu pai, o seu principal sustentável, o companheiro Wagner. Érico, a palavra está com ti. Obrigado.